Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, já faz tempo já eu recramei pra vocês que eu tava com muita alergia de trabalhar com serviço na máquina e eu tava sofrendo bastante. E no médico eu tomava remédio anti-alérgico e não melhorava, que talvez não é pior. E hoje eu vou contar pra vocês que tem alguns do meu seguidor que viu eu comentando sobre a alergia que eu tenho da máquina pra costurar. Aí me disse pra mim usar máscara pra trabalhar e sabe que foi uma boa ideia mesmo. Eu comecei a usar a máquina pra trabalhar por causa do tecido soltar essa poeirinha. Acho que não dá pra vocês verem, mas ó, pra vocês verem esse pozinho aqui, ó. A gente respira esse pozinho quando é tecido branco ou rosa. A mesma coisa, qualquer tecido ele sai esse pozinho e dava muita tosse em mim. E eu tava preocupada que eu não ia poder conseguir ficar usando o óculos e respirando ao mesmo tempo que o óculos embaça com a máscara. Mas eu descobri na internet vendo vídeo que pingar, enxugar bem, enxugadinho o óculos, deixar ele bem sequinho, pingar detergente nas duas lentes dos dois lados, esfregar ele e deixar secar o detergente ali, ele não deixa embaçar o óculos. E foi uma ótima dica mesmo que eu aprendi na internet de colocar detergente no óculos e deixar ele bem sequinho, sem enxaguar o detergente. Você pode respirar que ele não embaça. Eu gostei bastante da dica, daí eu vim passar pra vocês, espero que vocês gostem. Muito obrigada por você que deixou a dica, não lembro o nome, mas deixou a dica e quero me usar máscara pra trabalhar. Agora não tô precisando tomar remédio pra alergia mais porque não tá dando tosse mais. Eu não aguentava, era a noite inteira tossir, quando eu tava trabalhando tossindo e eu passava até mal, tanto tossir. E agora que eu tô usando máscara, parou de dar tosse em mim. Então é isso, pessoal. Hoje a dica de hoje é colocar detergente na lente do óculos pra não deixar embaçar. Não é eu que criei essa dica, eu vi na internet vários youtubers fazendo e eu testei e deu super certo. Pinguei uma gotinha cada óculos já limpo e espalhei bem, deixei secar. Depois passei um paninho de, tipo, tecido de camiseta de malha, passei, tirei o excesso do detergente, deixei secar bem. Tô usando ele e funcionou muito bem. Já faz dica, eu testei, já acho que já foi uma semana que eu tô usando assim. O óculos não embaça de jeito nenhum, você pode trabalhar tranquilo que não embaça o óculos. E até você ir de casa também, tá bom? Então é essa a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Meu, muito obrigada de coração todo por você estar aí me ajudando. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e eu vou ficar muito feliz com a sua companhia. Beijo e até o próximo vídeo.